Último dia de noite branca aqui em Braga e aqui está apresentando na Praça do Município a Orquestra Sinfônica do Porto, que nós vamos ver agora. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Concerto Orquestra de Património nesta magnífica cidade de Braga, neste centro histórico que é Património da Humanidade. E este Orquestra de Património é o ciclo de concertos que leva as orquestras da Casa de Música em digressão por centros históricos de várias cidades portuguesas, em encarceria com o EPI e a Fundação Lacaixa, neste caso também com o apoio da Câmara Principal de Braga. E o concerto desta noite começou com o Carnaval Romano de Hector Berlioz, uma obra na China partida desta ópera do computador francês. E a primeira parte era originalmente um juízo de amor e a segunda teve origem numa cena de Carnaval, um juízo mais contagiante, como de certeza conseguiram perceber, um só aparelho, uma dança popular italiana bastante antiga. Em seguida, vamos então passar para a Itália com o compositor Amico Careco Gielli, um compositor conhecido, antes de mais, pelas suas óperas. A Dança das Horas. É um pequeno bailado que faz parte da ópera La Giorda e ficou utilizada num filme de quase todos. Só que vocês já devem ter ouvido falar da fantasia do Rato Mica e da Luísa. E tal como disse o sujeito, a Dança das Horas acompanha a música, a música vai acompanhar ao longo do dia. As horas vai começar com a alvorada, passando pela tarde, a noite, o crepúsculo e depois o amanhecer de novo. Vamos fazer boa música. Até já. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.